Eu, como ator, tenho um encantamento pelo Tuca, como um ator paulista, tenho um encantamento pelo Tuca, pela própria história do Tuca, de tudo o que aconteceu, do incêndio dele ser reconstruído, e de ele ser um teatro que resistiu a isso tudo e que continua sendo parte do circuito do teatro com espetáculos absolutamente importantes. Eu dei aula há um tempo no curso do Tuca de teatro, de formação, como professor dei aula de caracterização. Eu, além de ator, sou cenógrafo, sou figurinista, mas exatamente por essa abertura que eu tenho profissional, eu acabei estando muito no Tuca. Eu acho que a gente conhece aquelas pessoas que trabalham lá há muitos anos, então você vê que é um lugar muito interessante de se trabalhar exatamente pela continuidade que as pessoas estão ali. Eu desejo que o Tuca tenha uma vida muito longa e que continue fazendo parte das nossas histórias.